Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que esteja todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos no canal. Pessoal, já pensou uma sobremesa dessa para o final de semana? Feriado, um dia especial? Nossa, fica uma delícia! Esse é o bombom de uva na travessa. E não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha que já me ajuda bastante. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, para você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Então gente, vem comigo! Ah, e eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário, todo o passo a passo e todos os ingredientes que eu utilizei na receita. Mas aí vocês fiquem aqui comigo no vídeo, para a gente fazer juntos. Então, vem comigo para a receita, gente! Gente, para começar, eu vou colocar aqui uma vasilha e vou adicionar dentro dela duas caixas de leite condensado. Esse será o nosso primeiro creme. Aqui eu vou colocar as duas caixas. Agora, vamos colocar duas colheres de manteiga ou margarina. Pessoal, agora vocês deixam em fogo baixo e vá mexendo sem parar. Não deixe, assim, não deixe ele ferver sozinho que garra no fundo e queima. A que nós vamos fazer é tipo um brigadeiro de comer de colher. Olha, gente, tem uns três minutos que eu já estou aqui mexendo. Troquei de vasilha porque, sem querer, eu fui lá ver uma outra coisa e começou a agarrar no fundo. Olha, pegou um pouco, ela está até meio marrom. Aí eu troquei de vasilha e agora a gente está continuando mexendo. A gente vai fazer tipo um brigadeiro mole, está vendo? Ele já está engrossando. Vou mexer só mais um bocadinho. Eu acho que já está bom, gente. Eu vou desligar e vou dar uma misturada aqui bem boa para poder ele estar esfriando um pouco. Agora, gente, com o fogo desligado, eu vou colocar aqui duas caixas de creme de leite. E agora a gente vai dar uma misturada bem boa para poder ficar homogênea essa mistura. Fica bem misturada mesmo. Vamos misturar. Ficar aqui mais uns dois minutinhos misturando. E é até bom que esfria. Pronto, gente, já misturei. Olha como fica um creme bem cremoso, homogêneo. Fica muito gostoso esse creme. É quase um brigadeiro. E agora, gente, lá na travessa eu já coloquei um quilo de uva, assim, dividido. Já desparramei lá na minha travessa. Minha travessa é bem grandona. E eu vou pegar aquele creme e vou tampar aqui as minhas uvas. Pronto, olha. Depois de tudo bem tampadinho, agora eu vou levar na geladeira e vou deixar lá por uma hora, uma hora e meia. E aí, a gente já vai aproveitar e vamos fazer o nosso segundo creme, olha. Eu vou colocar uma barra de chocolate amarga e uma barra de chocolate ao leite. Eu não tenho micro-ondas, gente, então eu derreti aqui mesmo no fogão. Depois de derretido, eu vou colocar uma caixa de creme de leite e uma caixa de leite. E aí, gente, eu vou ligar um pouquinho o fogo e vou esperar ferver. E depois que ferver, eu vou desligar o fogo, esperar esfriar um pouco. Vou pegar aquela travessa que está na geladeira, já tem mais de uma hora. E vou colocar esse chocolate derretido em cima. Olha, gente, agora, ó, é melhor vocês fazerem de um dia para o outro. Porque quanto mais tempo ficar na geladeira, melhor. Eu estou fazendo hoje e só vamos comer amanhã. Ou, se não, se vocês pretendem de noite, façam bem cedinho de manhã. E deixem o dia inteiro na geladeira. E olha, gente, que maravilha. Esse bombom é fácil, é simples, não dá trabalho, é rápido de fazer. E olha, fica maravilhoso e com uma delícia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.